Dividir a vida com alguém não significa viver pela metade, porque o amor traz a liberdade de não ter que seguir ninguém. E assim, a gente anda junto, mas cada um segue o seu caminho, porque vida a dois traz felicidade em dobro, pra quem sabe ser feliz sozinho. Ter um relacionamento não é ter encontrado um culpado por não ter chegado aonde gostaria, mas é olhar pra trás e ver que sempre teve alguém do lado, dizendo que confia. E mesmo quando tudo parecia que daria errado, quem não te deixou parar pelo simples fato de não ter parado é alguém que já sabia. Só anda bem acompanhado quem antes foi boa companhia. Por isso, é preciso respeitar o espaço de cada um, mesmo dividindo o mesmo. É que ninguém pode completar ninguém. É só perceber que só ajuda o outro. Quem tá bem? Então se livra da expectativa de ter que procurar alguém e viva a liberdade de ter se encontrado na vida, se decidir ter felicidade em dobro, aí sim, de vida.